Um ano depois de ter sofrido um derrame cerebral, o cantor argentino Gustavo Cerati recebeu uma homenagem com um show em tributo a sua carreira. No Planetário de Buenos Aires, vários artistas se apresentaram em solidariedade ao ex-vocalista do solo estéreo. Outras cidades argentinas também repetiram a homenagem. Cerati sofreu um AVC em maio de 2010 na Venezuela, durante uma turnê pela América Latina e continua em coma. Obrigado.